Rapaziada, tamo aqui, cidade de Tiradentes, quebrada E sabe como é que nóis tá vindo? Sabe como é que nóis tá vindo? Vai, Jorginho! Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo Ela quer papá, papá, papá E a F1200 Ronca alta igual turbina Transei gostoso com ela E ganhei o amor da mina E agora tô aqui pensando, mano Vou querer de novo Puxão de cabelo e barra Com carinho nesse corpo Gosta de sentar no colo Duvida louca de polo Não deixa eu tirar de neve Se ela não gosta, eu não gosto Trigou? Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo Ela só quer papá, papá, papá Vai atrás de mim no fluxo Tá louca pra me pegar comigo Ela quer papá, 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 papá Sabe por que, moleque zica? Passo de ok, de armando eu Vou de Gucci Não, 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 essa daí já foi, cusão É a nova agora Sabe como é? Um brinde a Juliette Apolo da Lacoste A toca da Medusa E um coletão da Ok Ela toca no Dart No pé é um flequilô Pode ter certeza que essa novinha Um brinde a Juliette Apolo da Lacoste A toca da Medusa E um coletão da Ok Ela porta no Dart No pé é um flequilô Então pode ter certeza que essa novinha é show Merda em 2017 É DJ Jorginho Segura essa bomba Onde eles iram, hein? Vai